Fala galera, não perdeu nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Moro trazendo mais um vídeo pra vocês, desafio de bike galera, corrida de bicicleta aqui na beira da praia, a gente precisa passar todas as rampas saltando com a nossa bike. Homem-Aranha e heróis no desafio, então coloca aí no comentário pra quem é sua torcida, vamos ver quem vai conseguir chegar até o final, hein? Tá todo mundo preparado, subindo na bike, já começou, alguns personagens não conseguiram subir na bike, agora sim, o Hulk saiu na frente, boa, o Joker já fez o salto perfeito, Marshmallow tá vindo logo atrás, Homem-Aranha do PS4 tá vindo um pouquinho atrás, ficou desse jeito por enquanto galera. Três personagens na disputa, o Hulk, Homem-Aranha do PS4, Marshmallow, boa, agora o Joker encostou também, vamos acelerando e vamos ver quem vai conseguir chegar em primeiro lugar, hein? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Show de bola, galera. Colocamos em câmera lenta aqui o finalzinho. O Homem-Aranha do PS4 conseguiu liderar e chegou com o primeiro lugar, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!